Eu sou a Noemi Jaffa, estou lançando um livro novo chamado O que ela sussurra. Esse livro é sobre a Nadezhda Mandelstan, que durante 25 anos sussurrou os poemas do marido dela, o poeta Ossip Mandelstan, morto pela ditadura stalinista. A Nadezhda Mandelstan morreu em 1980. Alguns anos antes, na década de 70, ela escreveu dois livros autobiográficos chamados A Esperança Abandonada e Esperança Contra a Esperança. Nadezhda, em russo, significa esperança e por isso o nome desses livros que ela escreveu. Nesses dois livros, ela conta toda a trajetória que ela e Ossip Mandelstan, o marido dela, viveram desde 1934, quando eles foram condenados ao exílio, até a morte dele em 1938. Na verdade, desde que eles se conheceram, em 1919, 20 anos antes de Ossip Mandelstan morrer num campo de trabalhos forçados, condenado pelo regime stalinista. Então, nesses dois livros, ela conta toda essa história. Mas, nesses livros, ela fala muito mais sobre o marido e sobre todo o sofrimento pelo qual ele passou do que sobre ela mesma. Só que, ao longo dessa leitura, eu me dei conta de que a Nadezhda foi tão importante, teve uma vida tão incrível, tão cheia de proezas e cheia de sofrimento, quanto o próprio marido, e uma mulher extremamente resistente, inteligente, que, sem a qual, o Ossip não teria sido o poeta que foi. E a coisa que mais me impressionou de tudo foi que, depois que ele morreu, ela se dedicou, durante 25 anos, a sussurrar diariamente 300 poemas que ela tinha na memória, que o Ossip tinha ditado para ela e que ela tinha escrito, para que os poemas dele não ficassem esquecidos, porque ninguém podia ter os poemas dele impressos, sob risco de também ser perseguido. Então, ela sussurrou esses poemas e, como ela, mas muitas mulheres em toda a Rússia, fizeram a mesma coisa, o que implica numa rede de mulheres russas, durante os anos de perseguição e de totalitarismo, mantendo a memória de poetas, de cientistas, de artistas, de pesquisadores. E aí eu pensei, eu quero escrever sobre essa mulher, mas como não tinha muito material sobre a vida dela, eu acabei mesclando fatos que aconteceram na vida real com coisas que eu inventei a respeito dela e que eu pude intuir a partir de tudo que ela escreveu. E aí eu fui pesquisar muito sobre a vida dela, pessoas que a conheceram, pessoas que fizeram até filmes com ela, para tentar entender melhor quem foi essa mulher. E daí foi que eu ficcionalizei a realidade. Tchau, tchau, tchau.